No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro, ofertas diárias, carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja um, rua Yamaguchi Canquite mil quinhentos e cinquenta e sete no São João. Loja dois, rua Coronel Cacil do Arantes oitocentos e setenta e cinco no Paranapungá e loja três na Avenida Filinto Miller, mil quatrocentos e vinte e sete Interlagos. Apoio Lojas G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Van Janelo, aqui os seus sonhos ganham um novo lar. Mundo das Tintas, o nome forte em Tintas e sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. E aí, como estão as contas? Eu não tô aguentando, paga meu boleto. Tá de boa? Tudo em dia? Eu tô cheio de contas, paga meu boleto. O Grupo ICN vai pagar os seus boletos. Serão sorteios de cem, duzentos, trezentos, quinhentos reais. Todo dia tem sorteio. Pra participar fácil nas empresas participantes e preenche o seu cupom virtual. Grupo RCN, paga meu boleto. Atenção para as empresas parceiras. Ótica especializada, multisaldas, gula, espetos e caldos, elétrica três. Posto Nikkei, chocoplaste, algas, faiva, rações veterinárias, arruma cá, ASC materiais de construção, gingim culinária asiática. Ah, tem sorteio também pra você que acompanha a gente na Band FM, Cultura FM e TVCHD. Fique ligado nas senhas e faça a sua inscrição. Mais uma promoção pra fazer a diferença na sua vida. No RCN, junto a gente faz a diferença. Anote aí o WhatsApp do grupo RCN. Três cinco zero nove sete cinco zero zero. Pra pedir a sua música, reclamar de um problema no seu bairro, pra ficar bem informado. Três cinco zero nove sete cinco zero zero. Pra participar das nossas promoções. Pra concorrer a muitos prêmios. Três cinco zero nove sete cinco zero zero. No RCN. Juntos, a gente faz a diferença. TBC agora. Apoio Lojas G. A gigante do seu lar. MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Vão Janelo. Aqui os seus sonhos ganham um novo lar. Mundo das tintas. O nome forte em tintas. E sete farma. Sinônimo de economia e qualidade. TBC agora. Meus queridos encharcados telespectadores, sejam todos bem-vindos ao TVC agora desta quinta-feira. que chuva. Meu Deus. Meu Deus. Povo de Três Lagoas. Molhado. Enfrentando ventos e vendaval. É, o TVC agora está no ar pela sua TVCHD canal 13.1. Também estamos ao vivo pela Cultura FM. Hoje estamos ao vivo pela Cultura FM. Mas não temos a live no Facebook. Infelizmente, não temos a live no Facebook. Por conta dos estragos da forte chuva que caiu aqui em Três Lagos desde as cinco e quinze da manhã. É, tio. Chuva forte aqui em Três Lagos provocou estragos aqui em nossa cidade. E no programa de hoje, nós vamos saber o seguinte. Roda de conversa que foi para falar aí de como, né? Falar sobre o suicídio. Exatamente. No programa de hoje, também vamos falar sobre estoque de medicamentos em farmácia do SUS, que será divulgado, né? Novamente, eu repito, roda de conversa com a imprensa faz parte do setembro amarelo. Thomas Ryu fica em quinto colocado no Pan-Americano do Chile. Tá chovendo aí? Pois é, meus amigos, o temporal. Que temporal foi? Teve um lugar, senhor Ricardinho, que era tanto gelo, mas tanto gelo, que os pessoas acham que nevou. Pois é, nevou em Três Lagos. Uma semana é o helicóptero da polícia, o povo achando que era exaterrestre. Na outra semana é o dilúvio, é o vento e olha jogando e esse repórter na rua, igual um doido. Sem teto, sem árvores, sem... Meu Deus do céu, gente. Queridos encharcados telespectadores, que chuva foi essa? Já temos imagens aqui, diretor? Vamos dar uma... Só uma... Pra quem não viu, teve gente que estava dormindo. A de... Olha! Jesus Cristo! Olha as imagens das cinco horas da manhã desta quinta-feira. Este era o cenário aqui em Três Lagos. Ricardinho, adivinha quem não viu a chuva? Não, você é um. A segunda pessoa que fica aqui nesse estúdio? Ah, acertou. Ligou pra mim mandando mensagem no WhatsApp. Isso é raios que choveu, choveu. Foi menina, menina. O mundo se acabasse acabando com esse temporal. Que coisa, gente. Que situação! Daqui a pouco nós vamos mostrar aí os estragos, né, gente? Vamos falar sério. Os estragos que foram provocados por esta chuva aqui em Três Lagoas. Olha só, notícias do setor policial. Tá lembrado daquele caminhão do Correios? Que a polícia militar parou e tava cheio de contrabando? Aham! Já se esqueceu, né? Mas eu não esqueço não, tá? Tô aqui pra te lembrar. Pois é, desencadeou uma operação da Polícia Federal e hoje pela manhã foram cumpridos aí mandados de busca e apreensão. É, com chuva ou sem chuva, a Polícia Federal tá na rua. Não tem essa não, meu amigo. Tá na rua. E em Paranaíba, golpistas estão usando o nome da Santa Casa para cometer golpes. Que coisa, hein, gente? Que situação. Vamos agora com os destaques da Ana Cristina Santos. Olá pra você que acompanha o TVC agora. Daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito das obras na Avenida Jari Mercante. É já, já. Muito bem, dona Ana Cristina. Você, meu querido encharcado telespectadores, tá tudo bem por aí na sua casa? É, porque as ruas estão cheias de folhas, o vendaval foi forte, tem previsão de mais chuva para Três Lagoas. Que situação. Daqui a pouco nós vamos mostrar os estragos que ela cometeu aqui em Três Lagoas na manhã desta quinta-feira. Não tinha previsão de tempestade. Você tá lembrado? Ontem aqui na Previsão do Tempo eu falei, ó, tem previsão de chuva, mas não é tempestade. Menino, menino, às 5 e 15 da manhã, ih, era um barulhão de pedra para tudo que é lado, era gelo caindo, aí o povo acordando, acostumado a acordar com galo, tava acordando com relâmpagos. Repalangeou aí, seu Ricardinho? Rampalaguejou. Que barbaridade, hein, gente? A gente tá brincando, mas a coisa foi feia, hein? Foi feia. Graças a Deus, graças a Deus, até o momento não teve estrago em casas, em residências, né? Casas, residências, principalmente a parte mais pobre de Três Lagoas. Graças a Deus, famílias estão seguras, não houve aí danos mais sérios a essas famílias. A gente sempre fica preocupado com essas famílias. Teve um teto aqui no centro da cidade que se soltou, mas ninguém se feriu, apenas danos materiais. Daqui a pouco a gente vai falar aí desses estragos. Eu gostaria muito de pedir a sua participação, mas hoje, por conta deste temporal, não tenho Facebook, não tenho WhatsApp, não tenho internet, não tenho uma meia seca para esses pés encharcados, e também não tenho a Mari Verdã. Essa que é a verdade. TVC agora, molhadinho, está no ar. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente, e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e, claro, ofertas diárias, carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, rua Yamaguchi-Kankit, 1557, no São João. Loja 2, rua Coronel Cacildo Arantes, 875, no Paranapungá. E loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora para comunicar a vocês que logo, logo, a Verde Flora vai estar de cara nova. Isso mesmo, pessoal. E além disso, a Verde Flora está com uma queima de estoque e uma grande promoção para você, cliente. Não é mesmo? E Sofia. É isso mesmo, Maria Eduarda. A Verde Flora está com uma promoção de 20% a 50% de desconto. O que vocês estão esperando? Não é mesmo, Maria Eduarda? Isso mesmo. Então venham para a Verde Flora. 20% a 50% de desconto. Uma grande queima de estoque. Então está esperando o quê? Vem para a Verde Flora. E Sofia, onde ficou localizada a Verde Flora? Avenida Clodoaldo Garcia, 506, Santos Dumont. Vem aproveitar! Vem para a Verde Flora! Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço. Só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro, 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento. 35220498 ou WhatsApp 999772557. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. 350975000. Para pedir a sua música, reclamar de um problema no seu bairro. Para ficar bem informado. 350975000. Para participar das nossas promoções. Para concorrer a muitos prêmios. 350975000. Do MCN. Juntos, a gente faz a diferença. Está na hora da previsão do tempo. Muito bem, senhoras e senhores. De volta com o TVC Agora nesta quinta-feira. O último dia do mês de agosto, hein? Olha só, dia 31 de agosto de 2023. Já começamos aí com essa tromba de água aqui em Três Lagos. Uma tempestade. E tinha previsão de chuva, sim. Porém, não tinha o alerta para essa tempestade, viu, gente? E tem uma frente fria se deslocando pelo sul do país. E deve chegar ao Mato Grosso do Sul neste final de semana. E a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o Sentec, é de tempo instável. Probabilidade de chuvas fortes. Podendo ocorrer tempestades com raios e rajadas de vento. Nós já tivemos uma hoje cedo. Mas ainda pode ocorrer, ainda no decorrer do dia. Eu espero... Chega, né? Já deu. Então, eu espero o seguinte. Que pode vir a chuva tranquila, mansa e serena. Mas a tempestade e essa tromba d'água que caiu hoje pela manhã... Meu Deus do céu! Inclusive, vamos abrir a janela aqui do TVC agora para saber... Olha, essas imagens foram feitas hoje pela manhã. Aí já tinha passado, né? Aquela tempestade. Mas mesmo assim, céu fechado, carrancudo e uma chuva agradável para encerrar aí o mês de agosto. E aquele ditado popular, né? Setembro chove? Pois bem, setembro começa amanhã e já começa aí mostrando as caras. Vale lembrar que nós estamos a 20 dias da primavera que começa no dia 21 de setembro. E essa transição climática de inverno para a primavera sempre é marcada por altas temperaturas e também por ela a chuva. A mínima hoje aqui em Três Lagos foi de 20 graus. E a máxima não passa dos 29 graus. Vamos saber agora como fica a previsão do tempo? Amanhã, sexta-feira... Olha que contradição, né? Tá aqui, ó. O astro-rei brilhando forte. Ou seja, a previsão do tempo para amanhã é de tempo firme, tempo estável e sem chuva. Eu digo previsão. A mínima 20 graus e a máxima 32. Já começou a elevar a temperatura. Em Brasilândia, o mesmo cenário. Céu aberto, sol brilhando. A mínima 19 graus. A máxima de 33. Olha a temperatura subindo. Em água clara, também sol aberto. Mínima de 20 e a máxima de 31 graus. Virando a página, chegamos até Aparecida do Taboado. Mesma coisa. Amanhã o tempo deve ficar firme em boa parte de Mato Grosso do Sul. Tempo estável, com sol brilhando. Em Aparecida do Taboado não é diferente. A mínima 19, a máxima de 33 graus. Lá em Paranaíba, em compensação, mínima de 20, já liga já o maçarico, porque a temperatura máxima, 34 graus em Paranaíba. E fechando aqui a Costa Leste, Inocência, 20 graus a mínima e 32 graus a máxima para a cidade de Inocência. Lembrando, então, que amanhã nós temos um tempo firme, céu aberto e sem chuva. Falando ainda deste temporal, né, gente? Quinta-feira começou aí totalmente diferente. Em vez de ouvir o galo cantar, o que se escutou foram os trovões e também as pedras de gelo caindo no telhado. Ventos de 60 quilômetros por hora. E o resultado disso, diversos estragos aqui na nossa cidade. Confira a reportagem. O último dia de agosto começou com uma forte chuva em Três Lagoas. Era por volta das 5 e 15 da manhã quando começou um temporal com ventos que ultrapassaram 60 quilômetros por hora, derrubando árvores, placas de sinalização. Nem mesmo o letreiro Eu Amo Três Lagoas suportou as rajadas e caíram na Lagoa Maior. Em algumas regiões, moradores registraram granizo. Foram 12 minutos de tempestade e diversos estragos. Na região central, o telhado de zinco deste prédio se soltou e parou na fiação da rede elétrica. O fornecimento de energia elétrica foi suspenso na região do centro. Ronaldo mora no local e conta o susto que levou quando ouviu o telhado se desprender. Foi 5 da manhã, começou um vento muito forte e choveu. O vento foi tão forte que bateu no telhado e jogou o telhado para cima e arrancou o telhado da casa que eu moro. E jogou em cima da fiação elétrica. O senhor ficou com muito medo, foi assustador? Foi muito assustador, muito medo, porque o barulho foi muito forte. Já tinha visto isso aqui em Três Lagos, dessa proporção? Não, foi a primeira vez. Na Avenida Antônio Trajano, esta árvore não suportou os fortes ventos e também foi ao solo. Equipes da Companhia de Energia Elétrica tiveram muito trabalho nesta manhã de quinta-feira. Um técnico da companhia, que não quis gravar a entrevista, nos informou que foram mais de 20 chamadas relatando falta de energia elétrica, em consequência de quedas de árvores, placas de sinalização na rede elétrica. O coordenador municipal da Defesa Civil conta que tinha previsão de chuva, mas que não havia o alerta para a tempestade. Olha Israel, nós tivemos uma chuva pontual, que pegou a cidade no sentido norte-sul, shopping até a Yamaguchi-Kanquite. Os pluviômetros nessa região marcaram 18 milímetros, mas foi uma chuva bem intensa. Na região aqui do Santa Luzia caiu granizo, São Carlos também nós soubemos que caiu granizo, e os ventos aí em torno de 55 quilômetros por hora. Ainda de acordo com o coordenador municipal da Defesa Civil, mesmo com a rajada de ventos que chegaram a 60 quilômetros por hora, não houve muitos chamados. Até agora nós não tivemos muitos chamados não, acho que as pessoas estão avaliando agora. Eu recebi três chamados, a assistência social já está na rua desde as cinco e meia da manhã, meio ambiente também, para remover os entulhos nas vias públicas. E estamos recebendo as ligações da população, pode entrar em contato comigo, meu telefone é 991848429, e os telefones da assistência social, as pessoas encontram no site da assistência social. E a previsão do tempo é de mais chuva para Três Lagoas, inclusive de uma frente fria que se desloca ao sul do país, e deve chegar no estado neste final de semana. O coordenador municipal da Defesa Civil orienta as pessoas em caso de tempestade. A recomendação da Defesa Civil é a de sempre, né? Se você vai sair de casa, mesmo que o tempo esteja limpo, deixe a casa fechada, tire os aparelhos eletrônicos da tomada, não estacione o seu veículo embaixo de árvores, tá? As varandas que estão suspeitas, não pare, porque agora nós estamos entrando no período dos temporais, e eles podem acontecer a qualquer momento. Se você olhar as imagens satélites das 5 da manhã, estava limpo, 5 e 15, o tempo mudou de repente, e nós tivemos aí esse temporal. O temporal também interrompeu fornecimento de água em 45 bairros de Três Lagoas. De acordo com a Sanessu, responsável pelo abastecimento de água em Três Lagoas, alguns equipamentos foram danificados, e a previsão é que a situação seja normalizada ainda nesta quinta-feira. E daqui a pouco a gente volta a mostrar novas imagens dos estragos que essa chuva causou, inclusive do granizo que caiu aqui na nossa cidade, ali na região do Ipê, a criançada ali foi estar até nevando aqui na cidade, mas era gelo que caiu. É claro, novamente eu volto a falar, ainda bem, ainda bem que não causou estragos na periferia, casas não foram desabrigadas, como o próprio coordenador da Defesa Civil disse aí, não houve tantos chamados relatando aí os danos, prejuízos para essas famílias. Algum ou outro dano no bolso, principalmente na área central, com aquele telhado de zinco que se desprendeu, mas enfim, ninguém se machucou, ainda bem. Gente, um dos desafios da atual gestão de Três Lagoas, que assumiu a Prefeitura em 2017, foi aumentar o número de ruas com drenagem e asfalto. Em dezembro do ano que vem, quando for encerrado o mandato do atual prefeito, a cidade deverá ter mais de 70% das ruas pavimentadas, segundo a previsão da Secretaria de Infraestrutura. Confira. Além das obras em andamento, a Prefeitura autorizou nos últimos meses várias licitações para drenagem e asfalto, o que possibilitará a expansão de ruas com infraestrutura. Uma das obras em andamento em Três Lagoas é na Avenida Jari Mercante, no bairro Jardim Alvorada. Há anos, moradores e quem trafega pela Avenida Jari Mercante aguardam com ansiedade pela pavimentação desta avenida. E após a conclusão das obras, além do asfalto, os moradores terão resolvido também o problema dos grandes alagamentos. Segundo o secretário de Infraestrutura, até outubro, pelo menos oito licitações devem ser finalizadas e as obras autorizadas, entre elas a pavimentação e drenagem de ruas nos bairros Vila Aro, Parque São Carlos, Oiti, Vila Nova, Alvorada, Vila Alegre e Distrito de Arapuá. Iniciamos agora as novas contratações, são várias licitações que estarão por vir agora nesses próximos dias. Tivemos recentemente o São Carlos e o Oiti. Esses aí já foram licitados, a gente só está agora na parte técnica para validar essas empresas. Logo em breve já teremos a empresa ganhadora e logo em seguida estaremos dando a hora de serviço. Dentro dessas novas licitações que estão por vir, aí temos também São Carlos, etapa 2, e Vila Aro, etapa 2, que é o governo do estado, que já está na fase de validações lá da GESU. Logo em breve também já estará sendo licitado. Aí temos Vila Aro, projeto finalizado, Arapuá também projeto finalizado, já está para subir. Recentemente eu e o diretor Nelvo também já estamos, fomos validar também Vila Nova e o Alvorada, que serão dois projetos que logo em breve já estarámos soltando também. Para você ter ideia, nesse montante agora que teremos, digamos aí até outubro, validado, se tudo correr bem, serão mais oito novas obras de drenagem e pavimentação em Três Lagos. E Arapuá também, que demos agora, já está no setor de licitação. E a drenagem do Vila Alegre, que é a primeira fase, que na verdade colocaram quinta por ser a drenagem, mas para nós é a primeira, porque sem essa drenagem não tem viabilidade. Agora a Caixa já está remetendo também, porque é um projeto, esse aí vai ser feito pela Caixa Econômica Federal, que é a primeira etapa do Vila Alegre. De acordo com Osmar Dias, quando o Guerreiro assumiu a gestão, havia pouco mais de 40% de ruas asfaltadas, e a meta é entregar a cidade com pelo menos 70% das vias pavimentadas. A gente já está até fazendo esse estudo para a gente saber o que a gente ainda falta. Acreditamos que ainda vai ficar uns 12 bairros ainda para asfaltar em Três Lagos, mas acreditamos que em porcentagem chegaremos em torno de uns 70%. Um dos grandes desafios e méritos da atual gestão foi a construção de obras de macro-drenagem e drenagem que possibilitarão a pavimentação de ruas. Foi a parte mais pesada e a drenagem, porque isso aí envolve muito estudo, uma vez que você já tem pavimentações existentes, para você conseguir calcular a dimensão, o ponto final que essa água vai chegar, sem danificar os outros pavimentos já existentes, é bem complicado, mas estamos conseguindo vencer. Igual o prefeito sempre prega, tem que fazer gestão com responsabilidade. E isso aí já estava visível, a população estava sentindo, porque por mais que você faça pavimentação, ótimo, pavimentado, só que se você não tem drenagem, essa água tem que ir para algum lugar. E muitas vezes ela procura as casas, né? E isso é um problema que a gente vem trabalhando, a gente vem estudando, e graças a Deus está dando certo. Muito bem. Gente, quando a gente volta a falar aí, amanhã não tem como sair desse assunto, que foi o temporal que caiu aqui em Três Lagos, e muita gente mandando fotos pelo WhatsApp, e a gente recebendo aí da forma que dá, porque a nossa comunicação ainda não reestruturou ainda pela nossa internet. Temos imagens, diretor? Mostrar as imagens. Então, aí hoje de manhã, na rua Eumano Soares, quase esquina ali com a Paranaíba, onde esse telhado de zinco se desprendeu deste sobrado, né? Acabamos de ver aí o morador aí, dizendo que foi um susto muito grande, e está aí o título de capitalização MSCAP, graças a Deus não aconteceu nada lá, viu? Lá está tudo certo, já entramos em contato com eles, apenas esse telhado aí se desprendeu, ninguém se machucou, também vale ressaltar que ninguém se machucou neste incidente aí das chuvas e do vento forte. Está aí o pessoal da Companhia de Energia Elétrica, que fizeram a retirada, já está tudo normal já por lá, tá pessoal? Já foi tudo normalizado, inclusive tiraram essa placa de zinco, a energia já voltou nesse setor, eles precisaram interditar, mas voltou, já está tudo ao normal, tá bom? Agora, o que chama a atenção, ah, isso aí eu ia falar, viu? O nosso cartão postal, onde pessoas tiravam foto, foi danificado, caiu as letras aí do letreiro, né? Três Lagoas, eu amo Três Lagoas, olha aí, ó, não resistiu às rajadas, e algumas letras caíram, ficou aí apenas aos dizer, Ex Lagoa, está aí, ó, nem Lagoa não está, né? Está aí, ó, enfim, a prefeitura vai ter que arrumar novamente esse letreiro, digo, foi por conta da chuva, lá no fundo, está vendo, tem uma árvore caída também aí, realmente causou muitos estragos, essas chuvas hoje de madrugada, aqui em Três Lagoas, e daqui a pouco, nós voltamos a falar mais sobre isso, hoje, inclusive, o TVC na Rua é sobre essa chuva, já dissemos, mas vale a pena, né, reprisar, tem previsão de chuva para a nossa cidade, tem previsão de mais chuva para Três Lagoas, mas amanhã, na sexta-feira, tempo, graças a Deus, estável, tá bom? Então, rápido intervalo, daqui a pouco eu volto com o Pulseira de Prata, mesmo com o temporal, a Polícia Federal, ó, estava na rua, é, e cumpriu seis mandatos de busca e apreensão, vem aí o Pulseira de Prata. Quem ama, cuida, por isso nós da Farmácia Sete Farmas, cuidamos de você, peça já seu cartão Sete Farmas, e tem até cinco dias para pagar, entregamos em toda a cidade, pelo WhatsApp na sua tela, Farmácia Sete Farmas, sinônimo de economia e qualidade. E aí, como estão as contas? Eu não tô aguentando, paga meu boleto. Tá de boa? Tudo em dia? Eu tô cheio de contas, paga meu boleto. O Grupo RCN vai pagar os seus boletos. Serão sorteios de cem, duzentos, trezentos, quinhentos reais. Todo dia tem sorteio. Pra participar fácil das empresas participantes, e preenche o seu cupom virtual. Grupo RCN, paga meu boleto. Atenção para as empresas parceiras. Posto para ti, RKM Máquinas, Cassi Plast, Pizzaria da Mama, RWR Multimarcas, Espaço VIP, Óticas Elite, Quitutes da Tene, Marquinhos Auto Center, Telas Concórdia, Panorama Materiais de Construção, Comunhão Salgados. Ah, tem sorteio também pra você que acompanha a gente na Band FM, Cultura FM e TVCHD. Fique ligado nas senhas e faça sua inscrição. Mais uma promoção pra fazer a diferença na sua vida. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. Pra pedir a sua música, reclamar de um problema no seu bairro, pra ficar bem informado. Pra participar das nossas promoções, pra concorrer a muitos prêmios. 9-7-5-0-0 Do Grupo RCN. Juntos! A gente faz a diferença! Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe! Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú, com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O Loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar pra você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. A cultura é 100% modão. A TVC é 100% informação. E juntas, cultura e TVC, somos 100% você. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue e faça seu orçamento. 35220498 ou WhatsApp 999772557. Pra um casal, pra uma família, pra uma pessoa sozinha, um adulto. Acho que é um sonho de todo mundo, né? Eu quero uma casa que eu saio daqui e seja mais completa. Eu quero uma casa que eu tenha mais conforto, eu não preciso mexer com construção. E aí ele falou, então, vou procurar. Falei, vamos. Aí eu falei assim, tem uma placa ali na rua de trás e eu vou marcar e vou visitar. E vamos visitar. Muito obrigado mesmo. Obrigado. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro. Ofertas diárias, carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, rua Yamaguchi Canquite 1557 no São João. Loja 2, rua Coronel Cacil do Aranques 875 no Paranapungá. E Loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427 Interlagos. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Muito bem, senhoras e senhores. Todo mundo já seco, já aquecido, depois de tomar esse temporal no lombo? Muito bem. Mas quem também não tem medo de chuva, adivinha? É ele mesmo. Os homens. Isso. Os homens tiveram nas ruas de Três Lagoas. Não. Foi lá, na capital. Na manhã desta quinta-feira, seis mandatos de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal. A operação é em combate ao crime de descaminho. De acordo com as informações, a Operação Escamote tem como objetivo desarticular uma associação criminosa voltada para o... Põe na tela, diretor. Isso aí, ó. Deixa o pessoal ver a Polícia Federal. Isso, meu querido. A associação criminosa voltada aos crimes de contrabando e descaminho cometidos por funcionários. Isso mesmo. É uma associação criminosa que atuava dentro de uma transportadora de cargas. Durante a operação, foram cumpridos seis mandatos de busca e apreensão. Cinco. Isso. Cinco. Na capital, que um, lá em Cacilândia. Todos os mandados foram expedidos pela primeira vara da Justiça Federal de Três Lagoas. Agora, por que, seu Israel, se desencadeou aí toda essa operação? Lembra daquele caminhão que a polícia militar flagrou aqui em Três Lagoas e na gabine estava repleto de produto de contrabando? Pois bem, foi a partir daí da prisão flagrante do motorista, do motorista que transportava com vistas de produtos clandestinos dentro da gabine que se desencadeou toda essa operação. Diante das informações, foi possível identificar um a um, um a um, quem era e quem não era da associação que fazia esse contrabando em meio às cargas que esse caminhão trazia. Viu? Viu? Fica esperto. Crime não compensa. Já pensou, seu Ricardinho? Nessa manhã, de temporal, de vento forte, de gelo e ainda recebendo a Polícia Federal, batendo na sua porta, você vai falar, o que que é isso? É vendaval, é gelo, é temporal, é dilúvio, é o helicóptero também, parceiro. É tudo doido? Tá relampejando aí na sua casa? Tá relampejando aí na sua casa? É o granito. O granito caindo? O senhor me parou na rua lá e falou, ô Israel, pelo amor de Deus, tá caindo granito aqui em casa? Nevando as crianças, diziam. Eu, hein? É, tudo isso aconteceu hoje de manhã. Tudo isso aconteceu hoje. Vem comigo, Chuchu. Agora é sério, hein? Estelionatário, gente, isso, estelionatário é aquele cara que não tem nada pra fazer. Aí ele fica assim querendo, quem eu vou enganar? Que crime eu vou cometer? Ele usa o cérebro pra arquitetar, já dizia minha querida, saudosa vozinha, que está lá no céu, Deus o tenha. Mente desocupada é o arquiteto do diabo. Pois é, é assim que funciona o estelionatário. Ele fica lá matutando, matutando, quem eu vou enganar? Como eu vou cometer o crime? Aham. Aí você, né, bonitão, de boinha, de boex, que já enfrentou o vendaval. Ah, atende o telefone, cai no golpe. Aí esse repórter que vem aqui te alertar, cuidado, não caia no golpe, né? Enfim. Lá em Paranaíba, esses golpistas estão usando o nome da Santa Casa para cometer golpes. Eles ligam para comerciantes e passando como representantes das instituições, pedindo dinheiro. Cuidado, é mensagem falsa. Talita Matsushita. A Santa Casa de Paranaíba emitiu um alerta a respeito de um esquema de golpes que está circulando na cidade. Estelionatários estão se passando por representantes da instituição e entrando em contato com a população local sobre uma falsa publicidade nas instalações do hospital. A instituição pede para que a população fique atenta. De acordo com a Santa Casa, o golpista, até agora não identificado, está usando esta tática de persuasão, afirmando ser responsável pela área de marketing do hospital. E se apresenta como intermediário para a contratação de espaços publicitários dentro do hospital, alegando que trará visibilidade aos negócios locais. No entanto, a Santa Casa de Paranaíba esclarece que não oferece nenhum espaço para publicidade dentro das suas instalações. A Santa Casa enfatiza ainda que não tem qualquer vínculo com atividades fraudulentas e faz apelo para que as pessoas fiquem alertas diante desses contatos suspeitos. A instituição ainda disse que não autoriza que comerciantes e profissionais liberais tenham acesso a esse tipo de serviço. Para evitar cair nesse tipo de golpe, a Santa Casa de Paranaíba orienta que seja verificado a autenticidade de qualquer contato feito em nome do hospital. Recomenda-se ainda que entre em contato com o hospital para confirmar qualquer oferta de parceria. De Paranaíba, Thalita Matsushita. Obrigado, Thalita. E olha aí, então fica o alerta. Porque esses golpistas não escolhem a cidade para cometer esse crime. Então, já fica ciente do que está acontecendo. E até o momento, não há conhecimento de que alguém tenha tido prejuízo financeiro. Isso é muito importante também. Vamos falar de coisa boa. Chovendo ou não chovendo, o Mundo das Tintas tem oferta para você. São mais de duas mil cores. Roda o VT. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço. Só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congru 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, 35220498 ou WhatsApp 999772557. Mundo das Tintas, na Avenida Rosário Congru 2543. Pode ir lá, atendimento normal nesta quinta-feira, inclusive com desconto e ofertas para você. A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário apura a fuga de um preso da Penitenciária de Segurança Média aqui de Três Lagoas. Albert Silva. Pois é, é um caso muito curioso que está sendo investigado, mas aconteceu aqui em Três Lagoas, viu? A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário está apurando a fuga desse preso, né? Ele que estava na Penitenciária de Segurança Média aqui em Três Lagoas, ele acabou fugindo aí na última sexta-feira e até o momento ele ainda não foi localizado. Só para a gente entender aí um pouco essa história, a gente conversou, né, com a AGPEN e a história é a seguinte. O detento, ele estava realizando, pois é, um serviço de limpeza na parte externa aí da Penitenciária. Segundo, a AGPEN, ele tem autorização para fazer esse serviço, então ele tem autorização para fazer esse serviço fora aí da Penitenciária, portanto isso era muito comum, muito normal. Mas ele acabou aproveitando dessa situação e acabou fugindo. Ele tem 44 anos, ele cumpre pena por tráfico de drogas e ele fugiu a pé, abandonou aí o trator em que ele estava trabalhando. Então qualquer informação aí sobre esse homem, sobre esse preso, né, que está esforagido aí, que tem 44 anos, você pode entrar em contato com a polícia, né, para tentar localizar aí o mais rápido possível, mas infelizmente ele acabou aproveitando aí da oportunidade, né, aproveitou a oportunidade e acabou fugindo, segue foragindo ainda, Israel. Obrigado, Alberto Silva. Obrigado, Alberto Silva. Volto a falar aí dos estragos que a chuva cometeu nesta quinta-feira. Imagens na tela. Avenida Antônio Trajano dos Santos, bem próxima aí da rodoviária. Esta árvore também não resistiu aos fortes ventos, para você que está chegando agora. Os ventos foram na velocidade de 60 km por hora. Rajadas de vento, de 60 km por hora, chegou a arrancar a raiva aí, tem tudo, tem tudo, não tem nenhuma, não. E ficou enroscado na fiação elétrica. Funcionários da prefeitura, mas junto com a Companhia de Energia Elétrica, fazendo, né, a remoção desta árvore, e é claro, pela manhã ficou sem energia. Olha o tamanho desta raiz, né, desta árvore que caiu. Volto a falar, na Lagoa Maior também, onde nós estamos agora, você que me acompanha pela TVC, imagens de árvores também que caíram arrancando com raiz e tudo, meu amigo. O vento, de 60 km por hora, é forte, que arrancou, ó, com raiz e tudo, deixando um rastro de destruição aqui em nossa cidade. Está aí mais uma árvore que caiu com raiz, né, arrancando a raiz nesta quinta-feira. Logo pelas 5 horas, o vento de chuva, e tome chuva nesta manhã de quinta-feira. Daqui a pouco, o diretor se me passa as condições, aí pronto, aí o céu de 13 de agosto fechado, carregado, e tem previsão de mais chuva para esta quinta-feira, último dia do mês de agosto, se despedindo, dando tchau com essa chuva. E claro que não poderia faltar placas de sinalização que também não resistiram e vieram ao solo. Essa indica, né, aquela placa de sinalização, feira central, hospital, a saída para São Paulo, estava lá caída na avenida Rosário Congro. O pessoal vai ter muito trabalho. Oi? É, uma placa nova de sinalização, inclusive a prefeitura vai ter muito trabalho aí para organizar toda a Três Lagos, porque realmente, boa parte, né, principalmente para o lado de cá, perto da Ranufo, né, ali o Santos Dumont, na rua Yamagú de Canquite, o IP, Vila Verde, a Vila Piloto, foram atingidos por esses raios. Ó, Vila Nova. Você acredita que teve lugar aqui em Três Lagos que não caiu água? É? Atenção os moradores do Santa Luzia. É que nós estamos sem internet para eles mandarem mensagem para nós, né? Mas até aí aproveitar a audiência, a audiência do TVC agora, para perguntar realmente, porque parece que lá no Santa Luzia, adjacências no Santa Luzia, não caiu sequer uma gota d'água. Se quer cair uma gota d'água. Que coisa, hein? Que coisa. Enfim, daqui a pouco no TVC na Rua, nós vamos voltar a falar aí sobre esses estragos, porque aí são imagens suas, isso mesmo, dos nossos telespectadores que estão enviando para nós, né, aproveitando e está mandando no Facebook e aí nós estamos indo coletar essas imagens, é a sua participação registrando tudo o que aconteceu nesta manhã. Então não sai daí não, que no próximo bloco a gente faz o apanhadão de imagens do temporal do vendaval que teve hoje aqui em Três Lagoas. Volto já com o TVC na Rua. Como estão as contas? Eu não tô aguentando, paga meu boleto. Tá de boa? Tudo em dia? Eu tô cheio de contas, paga meu boleto. O Grupo AICN vai pagar os seus boletos. Serão sorteios de cem, duzentos, trezentos, quinhentos reais. Todo dia tem sorteio. Pra participar fácil das empresas participantes e preenche o seu cupom virtual. Grupo AICN, paga meu boleto. Atenção para as empresas parceiras. Ótica especializada, multisaldas, gula, espetos e caldos, elétrica três, posto Nikkei, chocoplast, algás, faiva, rações veterinárias, arruma cá, ASC materiais de construção, gingim culinária asiática. Ah, tem sorteio também pra você que acompanha a gente na Band FM, Cultura FM e TVCHD. Fique ligado nas senhas e faça a sua inscrição. Mais uma promoção pra fazer a diferença na sua vida. No RCN, junto a gente faz a diferença. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. Três, cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero. Pra pedir a sua música, reclamar de um problema no seu bairro. Pra ficar bem informado. Três, cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero. Pra participar das nossas promoções. Pra concorrer a muitos prêmios. Três, cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero. No RCN, junto a gente faz a diferença. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a dez minutos do Shopping Três Lagoas e oitocentos metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar pra você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. Notícia e cafezinho precisam ser quentinhos. Comece seu dia bem informado com as notícias quentes do RCN Notícias. De segunda a sexta, a partir das seis e meia da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora. Cento e quatro anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred. A cooperativa financeira que cresce junto com você. RCN Notícias. Vidro Box. Há vinte e três anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, mil e quarenta. Fone, três cinco dois um, quarenta, quarenta e dois. Vidro Box. Para quem leva qualidade a sério. Quem ama, cuida. Por isso nós da Farmácia Sete Farmas cuidamos de você. Peça já seu cartão Sete Farmas e tem até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farmas. Sinônimo de economia e qualidade. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora para comunicar a vocês que logo, logo a Verde Flora vai estar de cara nova. Isso mesmo pessoal. E além disso, a Verde Flora está com uma queima de estoque e uma grande promoção para você, cliente. Não é mesmo Sofia. É isso mesmo, Ana Eduarda. A Verde Flora está com uma promoção de 20% a 50% de desconto. O que vocês estão esperando? Do mesmo, Ana Eduarda? Isso mesmo. Então venham para a Verde Flora. 20% a 50% de desconto. Uma grande queima de estoque. Então está esperando o quê? Vem para a Verde Flora. E Sofia, onde ficou localizada a Verde Flora? Avenida Clodoaldo Garcia 506, Santos do Mão. Vem aproveitar! Vem para a Verde Flora! O Viver Melhor da TVC tem dicas e toques para você viver melhor. E tem o quadro Pergunte ao Doutor. Com Marco Antônio Calderon, diretor executivo do Hospital Auxiliadora. Um bate-papo leve e descontraído com tudo o que você sempre teve vontade de perguntar para o seu médico. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. MCHG. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. Milhares de pessoas acreditam toda semana e milhares já ganharam. Sonhos estão sendo realizados e vidas sendo salvas. Faça parte dessa corrente do bem e compre o seu MSCAP. No primeiro sorteio, 11 mil. No segundo, 12 mil. No terceiro, uma moto Honda. No Super Giro, 40 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, um fastback. MSCAP, ajude e concorra. Agora tá na hora do TVC agora. Tá na hora do TVC na Rua. TVC agora. Ah, meus queridos encharcados telespectadores. O TVC na Rua de hoje não tinha como ser diferente. São as imagens que vocês nos mandaram nesta manhã, depois deste temporal. Venha, querido. Vamos ver essas imagens que chegam, que chegaram pra nós aí. Olha essa árvore aqui, lá na... Eu ia falar na região da Lagoa, mas não é na Lagoa isso aqui, viu, diretor? Isso aqui é um bairro aqui de Três Lagos. Arrancou com a raiz e tudo. Enche a tela, por favor. Enche a tela. Olha o Totózinho brincando com os gelos que caíram nesta manhã. Imagens ali da região do Ipêsse aí, né? Muito gelo que caiu hoje de manhã. Olha aí. Meu Deus do céu, viu? Gelo mesmo. Ainda bem que não tivemos estragos maiores, né? Tipo, para-brisa quebrado, lataria amassado. É, porque teve gente, viu, que esqueceu o carro pra fora, não pôs na garagem. Aí, ó, ficou todo com medo de acordar o carro e o carro já estava amassado. E por falar em carro pra lá de fora, adivinha quem esqueceu a roupa no varal? Aham, eu esqueci a roupa no varal. Ô, meu Deus do céu. Olha aí. Aumenta aí o som, diretor. Olha o som. Aquela imagem que nós mostramos no início do nosso programa, tá com áudio? Tá, vamos colocar ela novamente, porque ali é lá. Ó, isso aí, ó. Pode pôr e enche a tela. Enche a tela, diretor. Olha. Aí, pessoal. Olha, 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 cheiro. Vai tomar tererê, tererê com dívida. Olha aí, ó. Vai na lagoa, vai lá de grana. Vai na lagoa. Vai na lagoa. Vai na lagoa. Gente, logo de madrugada, você viu ali o pessoal da limpeza, que faz a limpeza no arroz, você viu a carriola, eles filmaram no exato momento ali. Gente, foi assustador, hein? Eu já estava aqui na redação, olha essa imagem, com raiz de tudo, gente. Meu Deus do céu, você vê a dimensão dos ventos fortes que chegou aqui em Três Lagos. Novamente eu friso, rajadas de vento de 60 km por hora, 60 km por hora. E acompanhado desses ventos, chuva de gelo, granizo, né? Muita chuva nessa madrugada de quinta-feira aqui em Três Lagos. Olha esse gelo, pipocando, de um lado e para o outro, hein? Que coisa! O que me chama a atenção também são imagens... As imagens estão correndo nas redes sociais, né? Agora o Facebook e Instagram de hoje é só isso aí, ó. O que você abrir de Instagram e de... Essa imagem aí que é impressionante, olha. Impressionante a velocidade do vento e a quantidade de água. Gente, choveu aqui em Três Lagos em 12 minutos, aproximadamente 18 milímetros de água. 18 milímetros. E olha a força, a força que essas águas chegaram aqui em Três Lagos. E rajadas de vento de 60 km por hora. Impressionante, impressionante, impressionante. Temos previsão de mais chuva para hoje, né? Já falamos na previsão do tempo para essa quinta-feira. Tem previsão de mais chuva para essa quinta-feira. Amanhã é tempo firme. Amanhã é tempo firme. Olha, essa imagem aqui é impressionante também, hein? Olha aí o Totó. Quem queria gelo para tomar tereré aí, ó. Tinha gelo, à vontade. Isso aqui, meu Deus do céu. Olha o tamanho dessa árvore. Ele saiu com raiz e tudo. Que coisa, hein? Bom, para amanhã, pessoal, tempo firme, sol, né? Não tem mais previsão de chuva. Hoje tem chuva, inclusive com alerta para tempestade. Tomara que não, né? Chega. Já deu. Muito bem, vem para cá. A gente segue com o TVC agora desta quinta-feira, o último do mês de agosto, para falar, sabe do quê? De MSCAP, Filantropia Premiável. Porque ao adquirir o título, você estará ajudando o Hospital de Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate. Olha, e ainda, gente, concorre a prêmios. A renda é revertida para a prevenção e o tratamento do câncer das pessoas que utilizam o Hospital de Amor. Então, além de você poder ajudar muita gente que está precisando, ainda pode ganhar, é muito! Nesta semana, somente aí pelo valor de 15 reais, você vai concorrer aí um Fastback. Isso mesmo, um Fastback. Roda o VT, diretor. Ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. Milhares de pessoas acreditam toda semana e milhares já ganharam. Sonhos estão sendo realizados e vidas sendo salvas. Faça parte dessa corrente do bem e compre o seu MSCAP. No primeiro sorteio, 11 mil. No segundo, 12 mil. No terceiro, uma moto Honda. No Super Giro, 40 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, um Fastback. MSCAP, ajude e concorra. E o sorteio, você sabe, acontece aqui na TVCHD, ao vivo, às 9 horas da manhã. Isso mesmo, o TVCHD transmite o sorteio do Títulos de Capitalização MSCAP. Você sabe que o MSCAP é regional, por isso você tem mais chances de ganhar. Agora, tem que chamar a sorte. Chama que ela vem. Até domingo e, ó, boa sorte! A situação da BR-262 no perímetro urbano de Três Lagoas é alvo constante de questionamentos. O prefeito Ângelo Guerreiro, inclusive, declarou que o DENIT tem deixado muito a desejar em relação à manutenção desta rodovia. Já o DENIT rebate essas acusações. Confira na reportagem. Aproveitando a audiência pública para se debater a questão da duplicação da BR-262, o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, aproveitou a oportunidade e a presença do engenheiro do DENIT para reclamar da situação da Avenida Ranulfo Marques Leal, trecho urbano da BR-262. A manutenção da rodovia nesse trecho é de responsabilidade do DENIT. Então, engenheiro Marinho, eu lhe peço, encarecidamente, que olhe. Nós temos uma ciclovia naquela Ranulfo Marques Leal, cheia de buraco, vergonhosa, que talvez as pessoas não tenham coragem de dizer. Nós não podemos simplesmente falarmos da BR-262 no seu trecho. Eu tenho que falar, aproveitar essa oportunidade para Três Lagoas ouvir, para os nossos internautas ouvirem o que Três Lagoas sofre. O engenheiro do DENIT em Três Lagoas, Milton Rocha Marinho, por sua vez, rebateu as declarações do prefeito e diz que isso não procede. Não é verdade. A gente não tem uma renovação, uma restauração daquele pavimento há anos, né? Porque ela está dentro do projeto da restauração da rodovia BR-262, que vai do quilômetro 4 aqui da SESP até Água Clara, né? Aliás, até o Mutum, até depois de Água Clara lá. E todas as partes do projeto de revitalização da BR-262 está dentro desse contrato. Esse contrato foi rescindido o ano passado, e aí todo mundo sabe que a gente teve dificuldades nos governos passados, acho que devido à pandemia, alguma coisa, a gente acabou ficando muito descalçado de recursos. Então, a gente faz os reparos, faz as limpezas, né? E não tinha uma restauração. As pessoas veem serviço quando vem restauração, recapeamento ou a construção de uma capa de asfalto, né? Mas aquele serviço localizado, aquele reparo, aquela situação que você deixa bom de trafegabilidade, ninguém vê realmente. E o prefeito sabe disso, né? Mas ele, não sei ali, um evento que não deveria, do meu ponto de vista, né, político, mas aproveitou essa ocasião para fazer esse trabalho também. As obras de melhoria na Avenida Ranufo Marques Leal, trecho urbano da BR-262, só devem ser executadas após a empreiteira retomar as obras no trecho de Três Lagoas, a Água Clara. E, inclusive, eu fiz um trabalho muito grande para manter isso dentro do contrato de restauração. Por quê? Como a gente está construindo o contorno rodoviário, a gente, teoricamente, não teria mais problema de mexer na Ranufo Marques Leal. Não, mas a gente, como eu vinha prometendo isso, e esse trabalho foi começado antes da viabilidade do contorno, a gente vai manter os projetos que são feitos, o alargamento do antigo contorninho ali, né, que passa lá no Real, ali, né, vamos fazer o alargamento, o desacostamento, a Ranufo, a renovação de todo o pavimento e a criação das drenagens. Nós estamos recontratando a parte remanescente das obras de restauração. Esse processo licitatório já está em andamento e, provavelmente, ainda nesse ano, é que a gente tem que terminar primeiro o pedacinho até a Água Clara. Isso é prioridade máxima, né? Assim que terminar ali, o pessoal já volta para cá. Eu acredito que, no início do ano que vem, já está trabalhando dentro da Ranufo. É, meus amigos, é. Tem muita coisa para se falar. Ambas as partes estão corretas. A parte do responsável do Enid, falando dessa melhoria em Água Clara, e o prefeito pedindo para a Ranufo. Temos que entender o seguinte, que esse trecho da Ranufo, cortando o município, é da responsabilidade do DENIT. A prefeitura não pode fazer qualquer ação naquela pista, porque é da responsabilidade do DENIT. Agora, o governo federal precisa olhar com mais carinho para esse trecho da BR-262, de Três Lagoas até Campo Grande. Porque está difícil de transitar. Um trecho com 330 quilômetros, você gasta aí mais de quatro horas para transitar, dependendo do horário que você sai. e reza para chegar. Porque do jeito que está indo, lembra da audiência pública que nós cobrimos semana passada? Um acidente por dia. Está na hora do governo se mexer, está na hora do DENIT se mexer e trazer melhorias. Falar, 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 não adianta. Queremos melhoria. Queremos na prática. É isso que tem que acontecer. Mudar de assunto. Uma nova lei publicada no Diário Oficial da União determina que as farmácias públicas do Sistema Único de Saúde, o SUS, passam a ter a obrigação e a disponibilizar na internet os estoques de medicamentos. A medida foi sancionada e entrará em vigor em janeiro de 2024. Confira na reportagem de Albert Silva. As farmácias públicas que fazem parte do Sistema Único de Saúde, SUS, serão obrigadas a disponibilizar informações sobre os seus estoques de medicamentos na internet. A lei que trata deste tema foi publicada no Diário Oficial da União da semana passada. O recurso oferece melhorias para gerir a aquisição das fórmulas utilizadas nos mais variados tipos de tratamentos em todo o Brasil. Para a implantação da nova lei, foi preciso alterar a Lei Orgânica da Saúde de 1990, determinando que as farmácias do SUS façam a atualização dos seus estoques quinzenalmente, deixando a informação acessível a qualquer cidadão. O seu Gilberto precisa de medicamentos todos os meses e aprova a medida. Facilitar muito a vida da gente, né? Principalmente a gente que mora ali pelos bairros ali de Maristela, para aquele lado ali, facilita muito, né? A gente já procura saber antes onde tem o medicamento e vai direcionado mais rápido, né? Bom que não perde tempo, né? Chega lá, pega o que precisa mesmo, está escrito na receita, né? Faz já um útil e agradável, evita sair à toa, né? Já tem a receita em mãos, chega lá, o que precisa, a receita pega, leva e vai embora. Já evita filas, né? Já melhora muita coisa para a pessoa, né? Eu acho uma boa, né? Que é praticidade para quem está trabalhando, saber onde tem o remédio, né? E já ir diretamente no local certo, né? Saber onde tem o remédio mais prático por causa da correria do dia a dia, né? Exatamente, eu penso dessa forma. Só que, né? Para nós que mexemos com internet, é bom. E quem não tem, né? Quem não sabe mexer, já é mais complicado. A dona de casa, Daniela, levantou uma questão. E quem não tem acesso à internet? O seu Luiz Antônio, que também precisa de medicamentos da farmácia do SUS, não tem acesso à rede. E aí, seu Antônio? Aí fica difícil, né? Porque como que eu faço para ter internet? Segundo o assessor técnico do Conselho Regional de Farmácias, Ronaldo de Jesus, a pessoa que não tem internet para acessar o estoque de medicamentos da farmácia popular, terá que procurar outros meios. O problema é quando a pessoa não tem acesso à internet, claro, que aí não vai mudar nada. Ela vai continuar sem saber se tem o medicamento ou não. Muito embora, fique muito fácil. Se a pessoa, por exemplo, um idoso não tem celular, não tem acesso à internet, ele pode pedir para qualquer pessoa consultar. Ou mesmo na unidade de saúde, né? Porque, de repente, a pessoa lá consegue conferir no site da prefeitura, da unidade, se tem ou não medicamento. O autor desse projeto de lei e o ex-deputado federal Eduardo Cury, do PSDB do Estado de São Paulo, justificou dizendo que a divulgação desses medicamentos online ajuda principalmente aos idosos para que não façam grandes deslocamentos. Na verdade, essa lei, a 14654, ela oficialmente vai entrar em vigor daqui a 180 dias. Ou seja, vai ser lá dia 22 de fevereiro de 2024, esse ano que vem. Mas o objetivo é manter disponível para consulta a relação de medicamentos que o sistema público tem disponível. Qual que é a ideia? O que acontece muito hoje é que eu recebi o receituário, vou até uma unidade de saúde, chega lá, ou a unidade não fornece, ou não tem estoque. Então, para evitar esse deslocamento desnecessário, o poder público faz com que agora os municípios e os estados, as casas de saúde, tenham uma relação disponível pela internet. A lei é bem clara, é no sítio eletrônico da Prefeitura do Estado que tem que ficar disponível. A medida valerá para todas as farmácias administradas pelo SUS, ou seja, as farmácias hospitalares da rede pública, as especializadas que distribuem medicamentos de alto custo, as que funcionam em unidades básicas de saúde e as populares deverão informar os seus estoques online. Mais uma medida. Agora eu quero chamar sua atenção para um assunto pouco falado, muito menos noticiado, mas é de uma grande relevância. falando de suicídio. Foi com este tema que a Prefeitura de Três Lagos realizou uma roda de conversa com toda a imprensa de Três Lagos para falar sobre este tabu. Entenda na reportagem. Noticiar suicídio na mídia, por um lado, pode ser importante para que haja movimento de políticas públicas, mas um perigo para quem está recebendo a notícia. O fato é que é preciso dizer que o suicídio é um problema de saúde pública e precisa sim ser discutido com seriedade pela imprensa. Mas há uma diferença no grau de alarmismo gerado quando se fala que é uma epidemia e que o mundo moderno está levando a isso. Neste contexto que a Rede de Atenção Psicossocial de Três Lagoas e a Secretaria Municipal de Saúde realizou com a imprensa de Três Lagoas roda de conversa com o tema Como falar de forma segura sobre o suicídio? Como explica a psicóloga Jordana Barbosa. Bem, nós convidamos a imprensa de Três Lagoas no objetivo de trocar informações, levar mais informações sobre a forma de abordar o tema suicídio. A mídia tem um peso muito grande na vida das pessoas e pessoas que estão em um período de sofrimento mental sofrimento psíquico elas têm uma forma diferente de absorver algumas informações. Então o que pode estar sendo publicado como algo positivo no intuito de ajudar pode estar prejudicando. Então a gente tem esse objetivo hoje levar informações através de um material de apoio junto com a doutora psiquiatra Júlia as orientações de como abordar esse tema na mídia, na imprensa. As doenças mentais são condições de saúde que envolvem mudanças na emoção, pensamento ou comportamento. De acordo com dados do Ministério da Saúde no Brasil acontece uma morte por suicídio a cada 45 minutos. Mas para cada morte temos outras 20 tentativas. Os números são altos e preocupantes e a veiculação dessas mortes é muito sério e precisa ser de responsabilidade ao tratar desse assunto como explica a psiquiatra Júlia Nascimento. Hoje estima-se que 95% dos suicídios estão associados a alguma doença mental. É importante falar sim porque é um problema de saúde pública e é prevenível. Mas existem as formas de se falar. é bom evitar se falar em meios que as pessoas utilizam para fazer uma conduta suicidária ou até cometer um suicídio mesmo. Então tem que se ter muito cuidado. O assunto é um tabu para qualquer veículo de comunicação. O que se sabe que manuais de redação de grandes empresas jornalísticas brasileiras proíbem que seja dada visibilidade aos casos de suicídio. Há uma espécie de acordo extra-oficial da imprensa sem registros de quando começou que determina a exclusão dos atos suicidas nos noticiários. Mas para a coordenadora da Rede de Atenção Psicossocial de Três Lagoas e psicóloga Jordana Barbosa existe uma forma com responsabilidade de noticiar o suicídio sem que se torne um gatilho para as pessoas que estão sofrendo doenças mentais. Sim, existe. A gente encontra em vários sites que orientam a imprensa de forma geral cartilhas e normas que padronizam essas publicações. Esse material vem de um site específico que aborda o tema suicídio e tem sim formas de abordar. É importante falar do tema. É importante falar de qualquer assunto que é tabu. Porém, existem formas corretas com respeito e empatia para não prejudicar o próximo. A coordenadora de jornalismo do grupo RCN Kelly Martins ressalta que o grupo sempre teve esse cuidado com o tema. Tanto que as reportagens quando envolvem este assunto são tratados com responsabilidade. O jornalismo tem que ter um cuidado crucial com esse tipo de tema até porque nós podemos gerar diversas expectativas positivas ou negativas. Então, a forma de abordagem de um assunto tão delicado como esse deve ser levada em consideração principalmente dentro de uma redação de jornalismo. O jornalista tem que ter aquele cuidado essencial na hora de divulgar um tipo de informação que está relacionado ao suicídio. Principais veículos de comunicação de Três Lagoas participaram da roda de conversa. Na ocasião, uma cartilha de como tratar e principalmente noticiar sobre o tema foi distribuído. Cuidados que o repórter deve ter ao falar sobre o suicídio, como não fazer piadas, não compartilhar fotos ou vídeos de um suicídio e principalmente falar com empatia e deixar claro que sempre haverá um braço amigo para ajudar. A roda de conversa com a imprensa Três Lagoense faz parte dos projetos alusivos ao Setembro Amarelo, que é o mês de conscientização e prevenção ao suicídio. Sim, faz. Marcamos propositalmente no penúltimo dia do mês de agosto, já para a gente iniciar setembro mais próximo da imprensa de Três Lagoas para a gente conversar melhor quando a gente for para entrevistas e quando começar realmente a campanha e aí começam as publicações. Mas já faz parte, sim, a nossa primeira ação do Setembro Amarelo. Uma das formas de ajudar as pessoas com doenças psicossocial, primeiramente, é oferecer o abraço, dizer, há uma cura e estou aqui para te ajudar. Depois, indicar sites como do cvv.org.br, os sites do vitaler.com.br, vitalere, abps.org.br, safenet.org.br e who.org. E, novamente, um abraço e estender a mão e dizer que há cura. Tá bom? Rápido intervalo e volto já. E aí, como estão as contas? Eu não tô aguentando pagar meu boleto. Tá de boa? Tudo em dia? Eu tô cheio de contas pagar meu boleto. O Grupo RCN vai pagar os seus boletos. Serão sorteios de cem, duzentos, trezentos, quinhentos reais. Todo dia tem sorteio. Pra participar fácil nas empresas participantes e preenche o seu cupom virtual. Atenção para as empresas parceiras. Ótica especializada, multisaldas, gula, espetos e caldos, elétrica três, posto Nikkei, chocoplast, algas, faiva, rações veterinárias, arruma cá, ASC Materiais de Construção, gingim culinária asiática. Ah, tem sorteio também pra você que acompanha a gente na Band FM, Cultura FM e TVCHD. Fique ligado nas senhas e faça a sua inscrição. Mais uma promoção pra fazer a diferença na sua vida. No MCM, Jotó, a gente faz a diferença. A cultura é cem por cento modão. A TBC é cem por cento informação. E juntas, Cultura e TVC somos cem por cento você. Cem por cento você. O Viver Melhor da TBC tem dicas e toques pra você viver melhor. E tem o quadro Pergunte ao Doutor com Marco Antônio Calderon, diretor executivo do Hospital Auxiliadora. Um bate-papo leve e descontraído com tudo o que você sempre teve vontade de perguntar para o seu médico. Apoio, Hospital Auxiliadora. Cento e quatro anos de cuidado com a vida. Notícia e cafezinho precisam ser quentinhos. Comece seu dia bem informado com as notícias quentes do RCN Notícias. De segunda a sexta, a partir das seis e meia, da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCN Notícias. Apoio, Hospital Auxiliadora. Cento e quatro anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. RCN Notícias. Anote aí o WhatsApp do grupo RCN. Três, cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero. Pra pedir a sua música, reclamar de um problema no seu bairro, pra ficar bem informado. Três, cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero. Pra participar das nossas promoções. Pra concorrer a muitos prêmios. Três, cinco, zero, nove, sete, cinco, zero, zero. Do RCN Notícias. A gente faz a diferença. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congru, dois, cinco, quatro, três. Mundo das Tintas. O nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento. Três, cinco, dois, dois, zero, quatro, nove, oito. Ou o WhatsApp nove, 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 sete, sete, dois, cinco, cinco, sete. Vidrobox. Há vinte e três anos, realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, mil e quarenta. Fone, três, cinco, dois, um, quarenta, quarenta e dois. Vidrobox. Para quem leva a qualidade a sério. Ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. Milhares de pessoas acreditam toda semana e milhares já ganharam. Sonhos estão sendo realizados e vidas sendo salvas. Faça parte dessa corrente do bem e compre o seu MSCAP. No primeiro sorteio, onze mil. No segundo, doze mil. No terceiro, uma moto Honda. No super giro, quarenta prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, um fastback. MSCAP. Ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farmas cuidamos de você. Peça já seu cartão Sete Farmas e tenha até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farmas. Sinônimo de economia e qualidade. TVC Agora. Muito bem, de volta com o TVC Agora, desta quinta-feira, a última, né, do mês de agosto. Porque amanhã já é setembro. Setembro chove? Já choveu em agosto. Por que setembro não vai chover? Lógico que vai chover. Vamos de matéria, diretor? Vamos de matéria. Três Lagos foi a segunda cidade de Mato Grosso do Sul que mais gerou empregos com carteira assinada em julho deste ano. A construção civil foi o único setor que fechou o mês com saldo negativo na geração de empregos. Confira na reportagem. Segundo dados do Caged Cadastro Geral de Empregados e Desempregados divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério do Trabalho, Mato Grosso do Sul encerrou julho com 2.386 novas vagas de emprego criadas No estado, Ribas do Rio Pardo foi a cidade que mais gerou empregos neste mês. Em decorrência da construção da fábrica de celulose no município, Ribas gerou 333 novas vagas. Três Lagos aparece em segundo lugar com 234 postos de trabalho com carteira assinada. A indústria foi o setor que mais gerou empregos em julho. Foram 103 novos postos de trabalho, seguido pelo comércio com 99 e agropecuária com 61 e o setor de serviços com 44. O setor da construção civil foi o único que fechou com saldo negativo na geração de empregos em julho em Três Lagos, Segundo dados do Caged, mas para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, Esses dados não refletem na realidade, pois muitos trabalham na informalidade. Os dados do Caged contabilizam apenas emprego com carteira assinada. É, inclusive tem até um contrato que está sendo feito agora que nos preocupa muito, porque esse contrato abre uma brecha imensa nas leis, onde pode se contratar, num período de 1 a 12 meses, e esse contrato provavelmente muitas empresas não colocam ele, não sinalizam ele no Caged, não mostram para a lei, e vai ficando omitido isso aí. Então esse dado pode ter dado negativo nessas condições, né? Apesar do saldo ser negativo em julho pelos motivos explanados, o presidente do sindicato ressalta que a construção civil em Três Lagoas é um setor que segue aquecido. Mas é muita mesmo, se você observar, todo dia tem uma construção nova saindo na cidade. E ela precisa do pedreiro, ela precisa do ajudante, ela precisa do pintor, do eletricista, olha a gama de profissão que pega e que envolve, né? Então eu não acredito que esse número seja, ele é real, mas não é real por causa disso, pelo informal, né? Muito bem. Gente, vamos falar de esporte. O atleta Thomas Hill está de volta em Três Lagoas, e a nossa equipe foi lá conversar com ele sobre esse título, que não veio, mas colocou o Três Lagoas, ou Brasil, em quinto colocado pan-americano que foi disputado no Chile. Confira a reportagem. Não foi desta vez que o grito de campeão das Américas vai entoar Três Lagoas. O atleta Thomas Hill, de 12 anos, voltou do pan-americano de Karatê, disputado no Chile, com o quinto colocado. Frustração do atleta, que nos últimos anos se dedicou muito em busca da medalha de ouro. De volta aos tatames, ele recebeu nossa equipe de reportagem e fala da decepção. Fiquei meio decepcionada, porque era para eu ter pegado a terceira, eu perdi por três décimos, né? Eu dei uma leve desequilibradinha, mas estou feliz também, ao mesmo tempo. Meu primeiro pan-americano, né? Que a maioria ali era já o segundo, era mais experiente já. O Thomas competiu com outro 20 atletas de vários países da América do Sul. Detalhes que tiraram a medalha de bronze em sua primeira participação em jogos sul-americanos. A meta era terminar entre os quatro melhores, como explica o técnico Zanon. Nós preparamos muito, né? E a gente tinha como objetivo, era brigar pela medalha de ouro, né? E também, assim, não vindo a medalha de ouro, a nossa preparação, pelo menos na pior das hipóteses, era subir entre os quatro primeiros, que era ser premiado com as medalhas, né? E nós demos o nosso melhor, mas chegamos lá, nós competimos com atletas do nível dele até para melhor ainda, né? Infelizmente, dessa vez a gente não conseguiu obter, assim, os nossos objetivos, né? Mas a gente vai continuar preparando, né? Para que para o próximo ano a gente vá e chegue mais forte ainda. Agora o momento é este, ó. Conversa e reflexão para ver os pontos que deram errado no Pan-Americano. E dia 9 de setembro, o Thomas Hill já entra no tatame, no Open de Karatê, que acontece aqui, em Três Lagoas. Ganhar e perder faz parte do esporte. Agora o atleta de Três Lagoas volta aos treinos de ouro em 2024, quando vai em busca novamente da medalha de ouro do Pan-Americano. Estou pegando bem, já comecei a pegar firme, né? Que ano que vem eu quero ser campeão Pan-Americano e dar meu máximo de novo. Mas antes o Thomas vai competir aqui em Três Lagoas quando acontece o Open de Karatê. De acordo com o Sensei Zanon, o Open em Três Lagoas deve atrair atletas de várias cidades de Mato Grosso do Sul e de outros estados. Esse Open nacional, ele virou um marco, assim, dentro do nosso país, né? Cada estado é liberado só um Open nacional por estado, né? Eu sou bastante privilegiado, não só eu, como a cidade de Três Lagoas, a gente está sediando. Esse é o quarto evento nacional que a gente está sediando, né? O Open, né? E a expectativa é para atingir um público bem grande. Na última edição que nós tivemos, que foi no terceiro, nós atingimos aí 937 inscrições, né? E de atleta próximo de 700 competidores, né? E o que me deixou, assim, muito contente e bastante esperançoso para esse ano, que teve a primeira competição e assim o segundo, depois o terceiro, foi crescendo o número. E a gente está na expectativa para que esse ano a tendência seja um número maior. Muito bem, a gente fica sempre aqui desejando sorte para os nossos atletas, para o Thomas não é diferente. Faz parte ganhar, faz parte perder. Eu tenho certeza que o ano que vem você vai se dedicar ainda mais e aí sim vai vir esse título para a nossa querida Três Lagoas. Vem comigo. Preste bem atenção nessas imagens. Olha aí, ele voltou. Depois desta manhã de uma tempestade, o astro-rei volta a brilhar aqui em Três Lagoas. Voltou a fazer aquela graça, né, Sol? Está aí, engraçadinho demais. Depois do vendaval, teve dilúvio, teve pedra, gelo, helicróptero, ali, genígena. Teve relampageio aqui também, o povo falando, está relampeando aí, né? Aí ele volta na manhã da casa. Olha ele aí brilhando, né? Brincadeira, hein, Sol? Brincadeira. Gente, tempo firme aqui em Três Lagoas. Já passou aquela previsão de chuva. Não há mais previsão de chuva para agora à tarde em Três Lagoas. Tempo firme. E olha, não queria dizer nada não, hein? Mas sou obrigado a falar. Temperaturas em elevação. Exatamente. Depois dessa manhã chuvosa, os termômetros voltam aí registrar temperaturas elevadas. E assim será amanhã, a sexta-feira. Tempo firme. Sol brilhando. Sem chuva. Sem chuva de gelo. Sem ventos. E sem vendaval. Rápido intervalo, eu volto já. Quem ama, cuida. Por isso nós da Farmácia Sete Farmas cuidamos de você. Peça já seu cartão Sete Farmas e tenha até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farmas. Sinônimo de economia e qualidade. Ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. Milhares de pessoas acreditam toda semana e milhares já ganharam. Sonhos estão sendo realizados e vidas sendo salvas. Faça parte dessa corrente do bem e compre o seu MSCAP. No primeiro sorteio, 11 mil. No segundo, 12 mil. No terceiro, uma moto Honda. No Super Giro, 40 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, um Fastback. MSCAP. Ajude e concorra. Eu procurei a Vanja para a gente ver locação. Eu pensava no imóvel. Eu precisava de um imóvel para locação, para aumentar a minha clínica. E a minha intenção inicial era locação. O que ela trouxe foi uma possibilidade de algo que coube no meu orçamento. Ela fez com que isso se tornasse possível. E aí aquilo que seria aluguel virou algo próprio para a clínica. O primeiro símbolo, né? O cuidado com o que é a clínica. Você fez algo se tornar mais do que real. Vidro Box. Há 23 anos, realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidro Box. Para quem leva a qualidade a sério. E aí, como estão as contas? Eu não tô aguentando, paga meu boleto. Tá de boa? Tudo em dia? Eu tô cheio de contas, paga meu boleto. O Grupo RCN vai pagar os seus boletos. Serão sorteios de cem, duzentos, trezentos, quinhentos reais. Todo dia tem sorteio. Para participar fácil nas empresas participantes e preenche o seu cupom virtual. Grupo RCN, paga meu boleto. Atenção para as empresas parceiras. Posto para ti. RKM Máquinas. Cassiplast. Pizzaria da Mama. RWR Multimarcas. Espaço VIP. Óticas Elite. Quitutes da Tene. Marquinhos Auto Center. Telas Concórdia. Panorama Materiais de Construção. Comunhão Salgados. Ah, tem sorteio também para você que acompanha a gente na Band FM, Cultura FM e TVCHD. Fique ligado nas senhas e faça sua inscrição. Mais uma promoção para fazer a diferença na sua vida. No RCN, junto a gente faz a diferença. Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN. 3-5-0-9-7-5-0-0. Para pedir a sua música, reclamar de um problema no seu bairro. Para ficar bem informado. 3-5-0-9-7-5-0-0. Para participar das nossas promoções. Para concorrer a muitos prêmios. 3-5-0-9-7-5-0-0. No RCN, junto a gente faz a diferença. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade. Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. A cultura é 100% modão. A TVC é 100% informação. E juntas, cultura e TVC, somos 100% você. 100% você. O Viver Melhor da TVC tem dicas e toques pra você viver melhor. E tem o quadro Pergunte ao Doutor. Com Marco Antônio Calderon, diretor executivo do Hospital Auxiliadora. Um bate-papo leve e descontraído com tudo o que você sempre teve vontade de perguntar para o seu médico. Apoio. Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. TvCHG. Notícia e cafezinho precisam ser quentinhos. Comece seu dia bem informado com as notícias quentes do RCN Notícias. De segunda a sexta, a partir das seis e meia da manhã, na Cultura FM e TVC HD. RCN Notícias. Muito bem, senhoras e senhores, de volta com o TVC Agora desta quinta-feira, 31 de agosto de 2023. Pois é, passado o temporal, é hora de seguir a vida. E por falar em seguir a vida, promoção Grupo RCN paga o meu boleto. Ô, paga o meu boleto aí, gente. Deixa eu participar dessa promoção, pelo amor de Deus. Ah, não. Se eles não querem participar, deixa que eu participo. É muito fácil. Basta passar nas lojas participantes, fazer uma compra na hora do pagamento, fazer o escaneamento do QR Code e pronto. Você pode ganhar R$ 500,00 em dinheiro vivo. Se fosse... Ah, não. Eu vou te dar um prêmiozinho, um brinde. Não. É dinheiro. Dinheiro vivo. Isso. Para participar, simples. Passa na ótica especializada, multissodas, posto Paraty, posto Nikkei, elétrica 3, ótica Elite, gula, espetos e caldos, RKM máquinas, chocoplast, algaz, quitutes da Tene, rações paiva, marquinhos auto center, telas concórdias, din-din comida asiática, arrumacar, comunhão salgados, estoque materiais de construção, RWR, multimarcas, também tem a pizzaria da Mama, enfim, uma variedade de lojas, uma variedade de restaurantes, uma variedade do comércio que estão participando. Para que você possa ganhar prêmios de R$ 200,00, R$ 300,00, R$ 400,00, R$ 500,00. Sorteios de DVD, papai. Sorteios diários em toda a programação do Grupo RCN. TVCHD, Canal 13.1, Cultura FM e, claro, a Band FM. Tá esperando o quê? Hã? Não ouvi. Hã? Tá esperando o quê? Bora participar. Grupo RCN paga o meu boleto. E por falar Grupo RCN paga o meu boleto, amanhã, sexta-feira, tem sorteio aqui, diretor, sabia? Do, da, promoção, meu bom vizinho. Isso mesmo, duas cestas básicas, uma para você, a outra para o seu vizinho. Para participar, 3509-7500, 3509-7500, mande a sua mensagem e amanhã tem sorteio de duas cestas básicas. Oferecimento Supermercados Bom Vizinho, três lojas para melhor te atender. Isso mesmo, três supermercados, olha, todos eles com produtos de qualidade, economia, garantia, enfim, supermercados, bom vizinho. Amanhã tem sorteio. Tô te esperando, tá bom? Sendo assim, com os pés encharcados, me despeço de todos vocês. Uma ótima quinta-feira, amanhã é o sexto. Beijo, fiquem todos com Deus. Tchau, até amanhã. Apoio Lojas G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Vão Janelo, aqui os seus sonhos ganham um novo lar. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. E Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. TBC Agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.